Pra ajudar o Nando a não esquecer mais nada, é que a gente criou listas improváveis. Então, eu quero listas. Listas improváveis. Vou começar com o Nando. Sua lista improvável. Vamos lá. Ai, que bom. Eu adoro piada com lista. Ai, não tem que pensar, não tem que lembrar. Olha aqui, ó. Não, e pelo jeito também não tem que ter pressa. Nossa. Caralho. Que lista. Queria fazer uma pergunta pro pessoal de casa. Gente, o clima tá hostil aí pra vocês também. Tá um clima esquisito. É um clima abafado, né? Ele tá velhinho. Vamos lá. Piores frutas pra comer deitado. Jaca, melancia e cambota. Desculpa, carambola. Errei. Mas é bom também. Gostei, gostei. Até porque eu não sou dos piores de comer deitado. É. Não, mas agora eu me entreguei feio. Mas eu acho que o programa é pra isso. É pra isso. Entendeu? Vai se soltar. Alguém tem mais lista? É só eu que faço lista. Não, vamos lá. Ô, Rafa. Melhores unhas. Melhores unhas? É. Como é que é? Unha do indicador. Ótimo pra coçar e raspar as impurezas de superfícies variadas. O indicador é esse. Não adianta. Esse é o indicador, né? Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Um, dois, três. Muito burro. É muito burro. É burro demais, meu irmão. É muito burro demais. Para, calma, cara. Calma. É muito burro. Eu tava vendo o dedo ainda. Meu irmão, é muito burro. Calma, isso aqui. Você pega o nível da burrice e joga lá pra cima. Qual o nome desse? Esse aí é Mindinho. Eu posso chamar de indicador se eu quiser indicar assim. Aqui, Mindinho que indica. Mindinho que indica. Posso chamar ele disso. É o indicador, né? É. Mindinho que indica. Onde é que a rua tá? Aquela rua ali, ó. Tem que terminar as unhas dela. Aquela rua ali, ó. É igual o anel. Posso botar em qualquer dedo. É. Exatamente. Segue aqui em frente, quebra direito. Aqui, anelar. Não, esse é o polegar. Ah, eu quero botar o anel aqui. Vou casar com o polegar. Rafael do polegar. Entendi. Você acha que o grupo polegar podia mudar pra Mindinho do nada também? Do nada. Mas tu acha que eu posso te ofender fazendo assim em vez de assim? Não é? Não é? Não é?